Programa Nocaute Um oferecimento Restaurante Country São Luís Materiais para Construção Olá, estamos começando mais um Nocaute E o convidado dessa semana é uma lenda viva Dessa modalidade, a capoeira Mestre Cuco, tudo bom mestre? Tudo bem Herman, sempre é um prazer Poder estar aqui no seu programa e a gente poder falar um pouco Da nossa cultura Que apresenta aqui no Brasil Exatamente, capoeira que é uma arte marcial Que o pessoal confunde com dança Que acho que quem confunde com dança Nunca viu uma luta de capoeira Né Mestre? Exatamente, então essas são As facetas da capoeira Ela tem essa capacidade de ser Uma forma Que possa enganar Que faz parte da história dela Faz parte da história Porque até em momentos Em tempos primórdios lá A capoeira era proibida Perseguida Então dava esse caráter de dança Pra poder camuflar o sentido maior também Que era uma luta de resistência contra a opressão Em conquista da sua liberdade também Raciocínio rápido Eu posso falar Porque eu tive o prazer de praticar capoeira Acho que foi lá nos anos 80 Até os 90 eu pratiquei capoeira Com o Mestre Falco Isso Então a gente tem esse conhecimento De como que a Tanto a parte cultural dela Essa parte bonita Quem fez capoeira sabe Quando ouve o berimbau tocando Dá uma... Mexe Mexe E a parte contundente dela Porque muitos amigos meus São capoeiristas E tem essa eficiência Como arte marçal de defesa mesmo Exatamente Então a capoeira ela é como um camaleão Ela se adapta em situações adversas Então se você quiser preparar a capoeira Com a finalidade de lutar Ela tem um potencial muito grande Como também você pode trabalhar a capoeira No aspecto cultural Onde você vai resgatar as culturas De origem africana Que também se afirmou aqui no Brasil E que nós temos essa forma de lúdica De jogar, de simular uma luta Respeitando a integridade física do adversário E passando uma energia gostosa Prazerosa Onde mulheres, crianças e adultos Todos se igualam no mesmo nível O que vai predominar ali Seria a inteligência de raciocínio Aquele que pensar mais rápido Poder sair dos movimentos Então aí é uma qualidade da capoeira também Que se pode levar em consideração também Mas conte um pouco pra gente Um pouco da história da capoeira E da sua história dentro da capoeira Bom, eu comecei a capoeira Na década de 70 Final da década de 70 Aos 15 anos de idade E a princípio como era um garoto bastante brigão E eu falei Bom, eu vou praticar esse esporte Tenha conhecido recentemente E eu falei Bom, aí quem sabe Eu já levo umas vantagens Pra eu poder brigar com vários Ao mesmo tempo E eu acabei me adaptando muito bem Nessa modalidade aí E depois já me senti até um covarde Em sair por aí pros clubes Pra brigar Porque eu falei Não, agora ficou meio E aí eu percebi que tinha um potencial E comecei a praticar mesmo Bastante a capoeira E comecei a me destacar aqui na região Depois comecei a me destacar no Brasil E depois recebi vários convites Pra vários países E já se passam 38 anos praticando capoeira Então foi uma vida E isso também me contribui muito Na minha formação também Como pessoa, como indivíduo Me estimulou a voltar a estudar Porque terminei o segundo grau Depois fiz a faculdade Fiz uma graduação em educação ambiental E hoje eu sou uma referência Onde eu tenho uma responsabilidade muito grande Com os trabalhos sociais Que tem aqui em Sorocaba Em outros países Aqui na região E a gente tem que estar sempre se cuidando Porque as pessoas veem você como um ídolo E uma pessoa que se espelha muito Então eu acho que a capoeira Me contribuiu e muito Pra mim poder ter uma ascensão social também Viajar em vários países Conhecer muitas outras culturas E sou feliz por fazer capoeira Teve uma mudança Toda arte marcial Todo esporte tem essa mudança Cultural Até mesmo cultural Porque antigamente A gente tinha negócio de invadir a academia Brigar Tinha uma coisa a mais Em todas as artes marciais Quase teve essa fase E como que a capoeira foi mudando É A capoeira Já aproveitando Em Gataí A capoeira tem um histórico Que ela vem do povo oprimido Que trouxeram da África Na condição de escravo E aqui Ela se moldou Dentro desse aspecto aí De luta De dança Exatamente para poder Buscar sua Conquistar sua liberdade E seu espaço dentro De uma sociedade Preconceituosa E então Naquela No período colonial Uma das referências nossas É Zumbi dos Palmares Que foi um dos primeiros Que criou uma revolta Contra o sistema Na época Aí depois No período republicano A capoeira Também começa A ter seu O seu papel fundamental Também Porque o Rio de Janeiro Começa a ter uma cara De uma cidade moderna Com a vinda De Dom João VI Aqui E aí Todo negro Pobre Foram tudo para a periferia E sem direito A escola Sem direito A participar Dos votos Para a eleição E subjulgado A uma condição Inferior lá Então aí Se cria uma outra revolta E aí Os capoeiras Que começam A perturbar A ordem pública E No final Do regime monárquico Aí Começa a república Então aí Onde já a capoeira Por interesses políticos Ela é regularizada E passa a ser Uma atividade Dentro das academias Então aí Passa a ser Uma atividade Onde Você tem todo Um método De ensino Tem toda uma Metodologia Então Ela cumpre Todas Essas mudanças E a capoeira Também Hoje Ela tem um papel Assim Que no primórdio Dela Logo no comecinho As pessoas Usavam a capoeira De uma forma Mais De rua Então você tem Aquela coisa De O nosso grupo Vamos invadir A academia Do outro E se afirmar Que nós somos melhores Então havia muito isso Eu mesmo Fiz muito isso De ir nas academias E trocar Bordoada Até umas horas E depois Às vezes Eu recebia Na minha academia Também E você tinha Que estar Atendendo eles Aí depois Já pegou Numa outra época Agora Que a capoeira Começou como luta Então a gente Treinava muito golpe Na parte profissional Da luta Na parte profissional Da luta Então daí você lutava Treinava muito golpe Mil rabos de arraia Martelo Saco de pancada Muita velocidade Ajudar com um pouco De auxílio De peso E aí a gente Ia viajar Para o Rio de Janeiro Muitos caras fortes Lá no Rio Minas Gerais Intercâmbio Isso A Bahia preservava Um pouco ainda Aquela característica Mais de jogo Mas também Tinha os caras lá Que gostavam de porrada E agora Começa um movimento Novo também Porque aí Quando surge o UFC Aí o que acontece O pessoal que gostava Dessa coisa De trocar mesmo Emigrou Para o UFC Então nós temos O Mutante Temos o Mestre Huck O Ruas E tantos outros aí Que ficou nesse meio E outra parte Assumiu o lado Mais cultural Que é onde você Vai buscar A parte histórica Da capoeira Onde você simula Uma luta Você faz No que eu disse Que tanto as mulheres Como as crianças E as pessoas Todo mundo pode jogar Numa condição De igualdade Porém Mais com o raciocínio Exatamente Aí prevalecendo Os toques do Birimbau Que é a capoeira angola Muito falada hoje E a capoeira regional Que era Com aspecto de luta Então a capoeira É como um camaleão Cada momento Cada década Ela vai mudando Vai se adaptando Mestre O nosso tempo está acabando Aqui Eu queria que no segundo bloco Voltasse e falasse um pouco Dessa parte Da competição da capoeira Tá bom Vamos um breve intervalo Ah, legal Boa mais O restaurante Country Style Está há 25 anos No mercado Sendo o primeiro Restaurante Self Service Por quilo Na cidade de Sorocaba Com mais de 25 opções De pratos quentes E mais de 20 opções De saladas Elaborados Por um tempero caseiro Possui churrasco Todos os dias E conta com a deliciosa Feijoada Às quartas-feiras E aos sábados Localizado na rua Santa Clara Número 255 No centro Informações 32310413 Compare e comprole A São Luís É a melhor opção Para sua reforma Ou construção Do básico Ao acabamento Aceitamos Construcar Em até 96 vezes Entrega grátis Para Sorocaba E região São Luís Materiais para construção Rua Teresio Gonçalves De Camargo Número 50 Éden Estamos de volta Com o Mestre Cuco O maior representante nosso De capoeira Aqui no Brasil E fora dele Mestre Como eu estava perguntando Na parte A capoeira tem várias linhas Na linha de competição Como está hoje As federações Como funciona hoje Bom, então hoje se criou também Uma federação internacional de capoeira Visando a capoeira como desporto E tem até uma polêmica aí Porque tem algumas pessoas Que são mais tradicionais Que não aderem a essa ideia Mas segue firme Tem os jogos regionais Jogos abertos Mundial Onde o atleta Ele se prepara Para cumprir esse papel Dentro desse campeonato Quer dizer, a luta da capoeira Aí já tem regras Tem regras Tem tempo Então tem juízes Então é um tipo de capoeira Que também está Se expandindo aí Mas aí nessa competição Daí tem aquela pontuação Por golpe aplicado É isso aí mesmo É isso mesmo É isso aí mesmo Volume de jogo Plástica Então tem tudo isso daí Então são quatro árbitros Que ficam Analisando E depois no final Vai somar a pontuação De todo mundo E aquele que teve a maior pontuação Vai receber O troféu A premiação Primeiro, segundo e terceiro lugar Então essa é uma característica Tem a capoeira regional Que é a capoeira mais competitiva também Que é onde Se joga mais Lutando com o adversário Então são os golpes mais direto Isso não é pontuação Mas já tem um objetivo mais direto De você atingir o adversário Então tanto um como o outro Tem que ter toda uma destreza Uma manha Para estar saindo desses golpes E ao mesmo tempo Ser contundente Dentro do objetivo Que é isso daí E tem a capoeira angola Que é uma capoeira Onde tem muita malícia Muita malandragem Preserva a tradição afro-africana E aí se fala muito Da história do Brasil Da história da escravidão A bola é aquela que você Faz a roda de uma forma mais lenta Mais abaixada Então é que tá Ela joga embaixo Tem momento que ela sobe E tem hora que você está jogando lento Mas o golpe é muito rápido E aí o objetivo qual que é? É você tentar Atingir o adversário Mas não de uma forma direta Então se o cara Deu uma vacilada Se puxa numa rasteira Se desequilibra numa cabeçada Mas sempre tomando muito cuidado Para não machucar o adversário E essa capoeira Eu sei uma competição de dois ali jogando Leva uma hora Uma hora e pouco Os dois ali fazendo Porque é todo Que nem um jogo de xadrez Então é uma tendência mundial também Que tá aí Porque é o que eu falei pra você Dá condição Para a mulher jogar Para a criança jogar Para o mais velho jogar Todo mundo joga Entendeu? E é muito assim Bonito pela plástica do movimento Como também tem capoeira terapêutica Tem vários segmentos Que o pessoal trabalha em cima dela Então eu acho que é assim A capoeira Ela possibilita você trabalhar Por exemplo Dentro do UFC Eu sempre percebi assim Que um tempo atrás Meio que não queriam reconhecer A capoeira também Como luta nada Então Danioite Ele Quer dizer Deixou as outras artes marciais Mas a capoeira não incluía O Maldonado aqui em Sorocaba Que é um representante nosso Que tem uma característica O caipira de aço Que aguenta muita pancada Mas eu acho que faltou assim um pouco Passar para ele Ou ele buscar Um pouco da técnica Da capoeira Mas na parte da ginga Da mobilidade De esquiva Tempo, espaço Lateralidade Então a capoeira Trabalha muito isso daí Então eu acho que hoje A capoeira Pode se ver Repensar Como também Um elemento fundamental Dentro do UFC Para trabalhar essa parte A parte da dança A parte da ginga Do jogo Então eu acho que assim Nós temos aqui em Sorocaba A capoeira de ponta Que o Maldonado Poderia de repente Buscar um pouco Aproveitar esse recurso E como a gente vê O Anderson Silva Que também tem uma característica De capoeirista Que ele também praticou O capoeira Ele tem uma noção muito boa John Jones Nos Estados Unidos Aquele jeito de jogar Então são os dois espelhos Que nós temos De movimentação E essa visão ampla de tudo Isso Então isso daí É uma coisa da capoeira Que se pode trabalhar muito Dentro do UFC E falando até mesmo Em capoeira também Em relação ao Anderson Eu conheço ele Tenho amizades com ele Um contato próximo Uma das pessoas Que eu admiro muito No Anderson É essa humildade Porque eu respeito A base de tudo Tem muitos lutadores Que não respeitam Outras artes marciais E o Anderson O Anderson tem uma característica Que é assim Ele vai fazer taekwondo Ele põe o dobo E faz taekwondo Ele vai fazer capoeira Ele vai e faz capoeira E sabe Ele pega Ele procura Naquele momento Tirar das artes marciais O melhor Para ele Entendeu E uma humildade Que toda arte marcial Ele entra Ele incorpora Porque realmente É o que o mestre Está falando Você tem Dentro de cada arte marcial Um ponto forte Se você conseguir pegar Isso daí E montar aquele atleta Que uma coisa Muito boa hoje Para encerrar Joga o nosso segundo bloco É essa Profissionalismo Antigamente Uma coisa que era assim Era uma rivalidade Entre artes marciais Hoje não Hoje é o lutador Que ele pega Todo o conhecimento De todas as artes marciais Que é o que o mestre Está falando Essa mobilidade Essa raciocínio De você conseguir Sair Se deslocar E golpear Quase ao mesmo tempo Isso mesmo Então isso aí Que seria bom Até para o nosso atleta É porque vai agregar Valores Para o lutador E uma coisa importante Que a gente aprende Muito na arte marcial Que é a tal da disciplina Então o Anderson Silva Tem muito isso daí E outra coisa Também importante É a inclusão Do mestre Mais velho Antigo Também dentro Desse contexto Porque ele tem Sempre alguma coisa Para falar E para passar E às vezes A pessoa fala Não, aquele já está velho Já a minha referência É só o playboy Vamos falar Nós vamos falar Aqui no terceiro bloco Esse é um ponto Muito importante Voltamos logo mais A vidraçaria S vidros É especializada na fabricação De esquadrias em alumínio De alta resistência E durabilidade Toda linha de box Sacadas e espelhos Feitos sob medida Para sua residência Com revestimento em ACM É capaz de atender As necessidades Arquitetônicas De cada espaço Proporcionando beleza E praticidade Ao seu projeto Faça-nos uma visita E conheça O nosso novo showroom Ou solicite um orçamento Sem compromisso www.svidros.com.br Aumente a visibilidade Aumente a visibilidade Aumente a visibilidade da sua empresa Amplie seus negócios Tenha ao seu lado Uma equipe comprometida Com a divulgação da sua imagem Com prazo E preços adequados E qualidade na impressão E com todos os formatos necessários Etiquetas e rótulos Folders e flyers Informativos Logotipos Notas fiscais Pastas Papelaria Ingressos Formulários Gráfica Manchester Rua da Penha 23 No centro em Sorocaba Voltamos agora com o Mestre Cuco E como você estava falando No segundo bloco, Mestre Fala um pouco pra gente Dessa falta de referência De muitos praticantes Com a escola antiga De respeitar o mestre Que acham só porque de repente O mestre não está mais Com o vigor físico O instrutor Que de repente está puxando o treino Que está no auge Dos seus 25 anos O que o senhor tem a dizer Sobre isso aí? Então, nós temos Uma experiência Muito vasta Dentro da capoeira Como os orientais Os orientais Eles valorizam muito Os velhinhos deles O pessoal antigo Então cuidam bem Dos seus idosos Seus avós E tudo mais O Brasil Infelizmente ainda Está nesse processo Ainda Precisa evoluir um pouco mais Isso daí E trata o velho Como sucata Então, na capoeira Também nós temos Essa coisa da ancestraliedade De você Buscar a raiz A origem E um dos exemplos Até pela questão De qualidade de vida Bem-estar físico Nós convivemos Dentro da roda de capoeira Jogando Com mestres De 70 anos 79 E a capoeira angola Já possibilita Essa coisa Como trabalha Mais o raciocínio E isso vai Possibilitar Saúde Vontade de viver Porque ele está Incluído Dentro dos jovens E às vezes Dentro de alguma Modalidade Você quer ver o cara Com uma potência No golpe Uma coisa e outra Mas esquece Que aquele mestre Antigo Que está Entre aspas Ultrapassado Ele tem muitas Informações Muita coisa Para agregar Ao jovem Isso daí É um problema Que acontece muito Também no jiu-jitsu Acontece na capoeira De você E uma coisa Que acontece muito Com a gente Falando até Do jiu-jitsu A turma confunde A criatura Com o criador Dá um exemplo Isso O senhor tem uma história Que fez inúmeros Que nós sabemos Mega atletas Esquecendo que Você foi um deles Isso Tá Daí você tem um instrutor Que está ali Com seus 25 anos No auge Muitas vezes acontece No jiu-jitsu Acontece isso Né Eu dou um exemplo A Érica A criatura Ela não é criador Isso Daí chega um aluno Lá do tatame E vai pedir personal Para a Érica Entendeu Esquece que eu fiz Érica Então a turma Confunde Porque de repente A gente não está mais Naquele Eu dou aula de manhã Tarde à noite Se eu começar a treinar Ontem aconteceu uma coisa Porque até fiquei sem graça Pedi desculpa Rafael Alamino Aluno meu De 15 anos 14 anos E eu voltei a treinar E ontem eu peguei o pessoal Comecei a lutar Com o pessoal E eu peguei a mão nele E falei assim Quanto foi o último Que nós treinamos Professor O cara é quase faixa preta Você nunca lutou comigo Eu nunca lutei com você Tá vendo Daí eu amassei ele Como deveria Para ele ficar contente Porque eu adoro apanhar também Só que tem aquele negócio É muita coisa Se você pôr o teu corpo à prova E eu comecei a fazer Mais campeões Quando eu parei de ser campeão É uma ordem natural É natural Você tem mais tempo Para dedicar às pessoas Do que para você mesmo Porque você tem que Quando você está como atleta Você tem que pensar em você Você tem que treinar muito você Agora Quando você já tem o tempo seu Que você já não vai Exercer mais essa função de atleta Então você vai ter o tempo disponível Você passa toda essa carga Essa bagagem Que você adquiriu Com as experiências Batendo, apanhando E um monte de coisa Para o jovem Falar assim O que eu me lasquei lá atrás Talvez você não precise Exatamente Porque a gente já vai aliviar a sua carga Você filtra aquele Você filtra Isso, exatamente O erro ia ser O que passa bem de mão beijada E é o que acontece Tem uma linha de capoeira Que se chama capoeira contemporânea Que às vezes a gente percebe Que eles meio que distancia O mestre antigo, velho Eles ficam com uma coisa moderna Uma coisa assim contemporânea O próprio Ana está falando E a referência é aquele que bate o pé Dá três piruetas no ar E vai lá E eu já tive esse sabor De chegar em algum lugar Para dar o curso E alguns falam assim Viu, mas não dá para trazer um mestre Um garotão Para dar uns pulos de três metros Uma coisa e outra Falei, nossa Falei, tá difícil Então eu acho que também Começa assim Dentro da academia Dentro dos primeiros passos Ele já tem que ter essa noção Essa consciência De respeitar os mais antigos É como dentro de uma casa Eu posso ser o que for Mas quem manda é meu pai Meu pai é assim E do meu pai é o meu avô Lá que manda nele Vai estar velhinho ali Não é porque eu sou fortão Não, quem manda aí sou eu Então eu acho que esses valores A gente tem que ir passando Enquanto é Se torce o pepino Enquanto é novo Depois não tem que consertar Então eu trabalho bem nessa linha também Tem que começar a vir trabalhando Porque a bagagem que eu tenho O cara vai ter que andar muitas léguas Para buscar alguém E eu falo E vocês têm um privilégio E tem uma pessoa que já fez tudo isso Rodou, rodou E tem essa facilidade E a história também E a história Principalmente a história Porque, de uma certa forma Eu sei que a sua história Dentro também da capoeira Foi assim, bem Era outra época Era outra época Muito agressiva Era muito agressiva Era pau mesmo Era pau Então tem muita coisa Que hoje o cara está Em uma zona de conforto Colhendo os frutos Que nem eu Quando comecei a aula de Jiu-Jitsu Toda semana tem alguém Para a minha academia Para me desafiar Hoje eu ponho Uma menina para dar aula Ninguém passa perto da academia Equipes que vai Entendeu? É isso Então, ali na capoeira Foi até mais tensos A gente sabe como foi a história Foi, foi E hoje eles colhem Um fruto de conhecimento Até, né Pelo erro e acerto Isso Eu não sei Alguns não dão valor Mas a gente bota no caminho De volta, né Porque o pessoal Exatamente Nós tinha aqui Você lembra Era o grupo cativeiro, né Que agora tem uma associação Mesmo que é a associação Mundo inteiro Em referência A essa capoeira Que se expandiu pelo mundo Então era o grupo cativeiro E o grupo cativeiro Acho que era o terceiro Quarto maior grupo do Brasil E eu tinha que trocar pau Com todas essas cidades Da região, Estado Meu... Ser respeitado no Estado E tem uma outra coisa Dentro da capoeira O grupo cativeiro Era um grupo formado de negões Então havia um preconceito Também com o capoeirista branco Dentro dele Olha a outra situação Então eu tinha que fazer duas vezes mais Pra mim mostrar Porque senão ia ficar feio Então às vezes eu ouvia assim Ô meu, você tá perdendo ponto Pra aquele brancão lá, rapaz Então olha a situação Então tudo isso que eu passei Essa bagagem toda Foi uma trilhada assim Dolorosa Mas como eu me preparava muito Eu fui muito feliz Que poucas vezes Que me dei mal Mas era isso que acontecia Eu viajava direto Por isso que o nome também Ficou foio dessa forma Hoje se você for lá no Japão E chegar na academia de capoeira Eu sou aluno lá do Mascuco Opa Já tem a referência Já tem o respeito Exatamente Onde for Onde for Nem se fala É Isso Esses dias o cara ligou Ô Mestre Eu tô aqui na Rússia Aqui Eu tenho um cara Passou com a sua camiseta Aqui Falei Pô Falei Olha que coisa Então a coisa toma uma proporção Esses dias na Europa Como o Mascuco é falado Aqui Pra mim é um orgulho Quer dizer Tudo que eu fiz Valeu a pena Valeu a pena E há trinta e poucos anos atrás Quem fazia Por exemplo Capoeira Era discriminado E era vagabundo E meu pai Meu pai Falei assim Pô Criando meu filho Pra ser um doutor Uma profissão Escolheu pra ser capoeirista Mas depois ele passou A sentir orgulho de mim Porque eu postei meu passaporte Tá aqui Tá aqui Conheço todos esses países E vou lá E trago dólar E fiz minha vida com capoeira Então pra mim é um orgulho E tudo mais Mas é isso que tá o lance Hoje já Essa coisa da capoeira angola Mesmo Resgata muita coisa Do mestre antigo Com respeito É conviver junto Isso E aí você percebe Que flui Mais Porque você aprende com ele Você olha Você se comporta De uma maneira na roda Com respeito E é o casamento perfeito Ali né Mestre infelizmente Nosso tempo tá acabando Tá Que nós teremos assunto Para mais uns dois programas Eu até vou convidar Para a gente fazer Mais um programa Porque tem muita coisa Que ficou Não deu pra gente Não deu pra gente falar aqui Não deu pra gente falar aqui Agradecimento pra alguém Que é algum apoiador É não Eu quero agradecer assim A comunidade sorocabana Que sempre me apoiou Que sempre admirou meu trabalho E eu sou um cara inteiramente fiel Ao que eu faço As vezes as pessoas perguntam assim Pô Podia misturar um negócio Com outro Não Não A minha linha de capoeira É pura Então se algum dos atletas meus Quiser partir para um esporte Aqui no UFC e tal Não tem problema nenhum Mas eu tenho que ser fiel à capoeira Porque senão daqui 10 anos 20 anos Que vai ser da capoeira também Ela vai se descaracterizar Então eu prefiro manter aquela linha Ali Então é isso aí Minha academia tá à disposição Aí quem quiser praticar É aqui no centro Nogueira Martins Número 53 E o telefone de contato 996-45-5063 Obrigado mestre Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Nocaute Você assistiu Nocaute Um oferecimento Restaurante Country São Luís Materiais para Construção Música Música Música